Como que eu faço para esses títulos, eles aparecerem aqui na minha estrutura de trabalho? Como você passou pela proposta e fez edições lá na proposta, você quer aproveitar, né? Você foi cadastrando os assuntos dos capítulos lá na proposta, correto? Então, aí ficou a edição lá, né? Então, como que você vai fazer? Olha, esse aqui é o seu acesso, né? Você foi lá na proposta e editou aqui, né? Acessei sua proposta clicando na maletinha, você veio e editou aqui, colocou seus títulos aqui. Aí a sua pergunta é, professora, como que eu faço para esses títulos, eles aparecerem aqui na minha estrutura de trabalho? O ideal era você ter vindo editar e cadastrar eles aqui, né? Como você foi fazendo lá, o que você vai fazer agora? Agora, você vai cadastrar um novo capítulo aqui no Monographes, com a estrutura de TCC ou monografia e vai selecionar aquela estrutura lá. Assim, olha, você vai clicar aqui no menu trabalhos, vai clicar, depois, clica aqui no simbolozinho do mais para adicionar trabalho. Agora, você coloca o título do trabalho, vou colocar um título qualquer, né? Você coloca o título, eu estou só te mostrando. Na categoria, você vai selecionar TCC ou monografia e na proposta, você vai escolher a sua. Eu olhei lá, você só tem uma, então, para você vai ser a proposta 1, você vai selecionar. Aqui, eu tenho várias, porque eu fiz várias vezes, tenho 10 feitas. Como você só tem uma, você seleciona uma. Orientador e curso é opcional, em seguida, você clica em salvar. Você vai fazer esse passo a passo, quando você fizer, a estrutura do seu trabalho vai ficar de acordo com a proposta, tá certo? Com os títulos de lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho